Olá, internauta! Programação esportiva da Rádio Globo Natal para este domingo. Um domingão diferente, hein? Teremos futebol pela manhã. É isso mesmo, a decisão da primeira fase do Campeonato Estadual. Às 7 horas teremos o Esportes em Debate, a entrevista com o médico Meterlin Quirrego do América. Ele vai ser o coordenador médico da Copa do Mundo em Natal. Ele vai detalhar tudo isso no programa Esportes em Debate, além de sua experiência como médico do América há 43 anos. Isso mesmo. Logo depois teremos a jornada esportiva. A bola vai rolar às 9 da manhã no Barretão em Cearabiri. É o primeiro jogo valendo pela decisão da Copa FNF, a primeira fase do Campeonato Estadual. Globo e Baraunas, direto do Barretão. Narração de Marcos Lopes. Comentários de Pedro Neto. Comentários de arbitragem de César Vigílio. Reportagens de Ricardo Silva, do plantão esportivo José Lira. Depois do jogo tem o balanço final. Em seguida, continua o Esporte na Globo. Enquanto a bola não rola, o maior debate esportivo do rádio brasileiro. Apresentação de Heraldo Leite. Logo depois, futebol da Globo. Campeonato Carioca. Teremos inicialmente Flamengo e Macaé. A narração de Edson Mauro. E em seguida, teremos o clássico Botafogo e Vasco da Gama. Com a narração de Luiz Penido. Logo depois, o balanço final. E em seguida, para fechar o Domingão, teremos o Panorama Esportivo, edição de domingo. Das sete da manhã até às onze da noite, futebol, debate, análise, informação, transmissão esportiva, tudo sobre o esporte na sua Rádio Globo, que você acompanha através do dial no canal 640 ou na internet. Anota o endereço Rádio Globo Natal ponto com ponto BR. Contamos com a sua audiência.